Abertura 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 O coração é o que eu quero, o coração é o que eu quero Quando me rio com a beleza, na bandeira da cerveja Vem cá só, o coração é o que eu quero A vida é a vida de comigo, tudo bem, com a bala de joitinha, bem na beira Quando o homem de cala, o seu coelho é esse carro, a jovem é a terceira A chancinha dá carinho, deixa o corpo em boicinho Já a galera do trânsito, só passando e deixo que eu não vou desfazer Pai o incrível do mundo, deixo o lugar de coberta, deixo mexer na presa do lado Se o corpo não gravar, se o corpo não ligar, não leva a paz e vai nascer A senhora tirando a corinho, não deixo o grupo em coluncio Já a galera do trânsito, só passando e deixo que eu não vou desfazer Mas olha só Já a galera do trânsito, só passando e deixo que eu não vou desfazer Já a galera do trânsito, só passando e deixo que eu não vou desfazer Já a galera do trânsito, só passando e deixo que eu não vou desfazer Música Você é louco do caralho, você é bonita e não é caralho Você vai casar, você acha que eu tá carinho? Abreche o que eu vou assim, já me dava no outro Eu acho que eu não posso dar certo e mexo em mim Eu vou dormir sozinho Eu acho que eu não posso dar certo e mexo em mim